O carnaval está chegando e com isso cresce a procura por fantasias, adereços e até mesmo a customização de abadás. Acompanhe. Fantasias coloridas, diversificadas, elas são a cara do carnaval. Esta é a maior demanda de Carol, principalmente quando o assunto é carnaval para criança. Iniciou o ano já com muita procura sobre fantasias, as mamães já querendo providenciar a fantasia e a procura maior foi da sereia, da patrulha canina, da turma da patrulha canina. Além disso, teve também a Moana, a líder de torcida e para as crianças maiores, as menininhas maiores, teve a lua e o sol. Neste ateliê eu trabalho com costura, existe há mais de 60 anos e a customização não fica de fora, que é quando uma peça simples como essa pode ganhar vida e se transformar numa peça cheia de brilho e muita cor. Tudo começou com Dona Ira Hildes, mãe de Meire e Marlene. A costureira era quem dava toque de carnaval em fantasias e abadás do passado. Minha mãe já fazia costureira, fazia reformas e fazia confecções também. Então nós distribuímos até cena de tanta gente que procurava fazer reformas. Tínhamos os clubes de carnaval, tinha o Iate Club, que era o mais famoso, o Cotindíba, o Vasco, todos eles já tinham os carnavais dos bais de salão e nós fazíamos as fantasias. O ateliê tem alta demanda de abadás e quando não tem um abadá, tem look, roupas diferenciadas para os bloquinhos de rua. Tem os bloquinhos, né? E aí o pessoal se anima para customizar e ficar tudo muito bonito. O pessoal gosta de brilho? Demais. Nesta época do ano, o carnaval faz aumentar os lucros do ateliê. É muita gente que chega por aqui também de última hora. A maioria de última hora. Aí se torna até mais prazeroso porque a pessoa vem, quer uma coisa diferente, tem uma ideia e aí a gente executa e fica lindo. Nessa época nós temos um movimento maior até que nas festas de final de ano. Mas se você ainda não tem ideia do que vestir nas festas, calma que tem dica. O que está em alta no momento são os metalizados, os coloridos. Então assim, você pode usar e abusar desse material. Como também você pode estar customizando suas peças que você já tem em casa, né? Aqui eu tenho a camiseta que eu customizei com fitas de cetim colorido, paiteis com lantejoulas. O top, ele ganhou novo formato, né? Com a franja que ficou uma tendência do momento. O biquíni, ele sai, ele deixa de ser uma peça exclusiva pra praia, pra tornar-se um top, né? Customizado com os pompons coloridos, pra poder você estar utilizando com saias, com bermudas, né? E curtir o seu carnaval, o seu bloquinho. Com o cilö Com o cilö Com lote